Inês, uma das moradoras do bairro industrial, finalmente obteve a regularização de seu terreno. Após residir no mesmo local por 24 anos, ela alcançou o tão esperado sonho da regularização. Pelo menos agora está garantido, né, que é nossa, está no nosso nome, está tudo certinho, tudo averbado. A gente sonhava em construir, né, sempre aumentar a casa, tudo, mas não conseguia fazer nada, não conseguia nem vender, né, nenhum financiamento, né, a gente conseguia fazer. Então agora, nossa, é, a gente fica muito grata pelo que aconteceu, né, a regularização. Demorou, acho que demorou quase dois anos, mas graças a Deus está tudo certinho agora. A regularização fundiária é o processo que garante o direito à moradia das pessoas que vivem em assentamentos informais nas áreas urbanas. Em Pato Branco, já foram regularizadas 47 unidades até o momento. Nesta quinta-feira, foram entregues 21 regularizações, restando ainda 170 unidades para serem regularizadas. Além do REURB, o município também implementou o programa Moradia Legal, que em breve beneficiará cerca de 350 famílias de Pato Branco, com a regularização de seus imóveis. Esse é um programa da União que é muito salutar, onde o proprietário que tem problema nos seus terrenos, ele vai ter oportunidade. A REURB é um projeto nacional e nós entramos no começo do nosso governo e hoje estamos fazendo. E a Moradia Legal é um projeto do governo do estado do Paraná, que também estamos acertando. Então, o Pato Branco vai estar com todos os problemas de história de pessoas que compraram o seu terreno e não tiveram oportunidade ou tinham algum problema nos loteamentos. Nós estamos passando porque nós queremos dar dignidade, dar respeito e cuidar desse povo, que ele deve ser cuidado. E é isso que serve o setor público, cuidar de quem precisa. A partir de agora, os proprietários dos imóveis têm a opção de vender ou financiar suas propriedades, uma vez que elas estão devidamente regularizadas. Rosângela Rossati, chefe da Divisão de Urbanismo, explica como funciona o processo de regularização. Até esse momento, a gente tem feito reuniões dos núcleos irregulares, que a gente constata que são irregulares, e essas pessoas vêm até o município, fazem o protocolo e, a partir disso, a gente começa o nosso trabalho. Então, existem duas classificações de REURP, ela pode ser especial ou social. E a social, a maior parte do trabalho é feita pelo município, pelos técnicos do município. E a especial, então, é contratado profissionais que fazem e apresentam documentação ao município.